Fala galera, e aí beleza? Boa tarde, boa tarde, boa tarde para quem estiver vendo tarde, boa noite para quem estiver vendo noite, bom dia para quem estiver vendo de manhã Bom, aqui eu vou apresentar para vocês um projeto que eu finalizei, tá? É uma miniatura que eu comprei, acho que mais ou menos em, chegou para mim em maio eu acho E era um sonho de consumo, tá? Todo mundo sabe que eu sou fã da Tecno Ela é uma miniatura da Tecno, então eu adoro essas miniaturas da Tecno Até porque é pela qualidade, né? Inconfundível que a Tecno tem, na minha opinião é o melhor fabricante de miniaturas aí do planeta, tá? Eu acho que eles têm uma qualidade, uma fidelidade muito grande Se eu não me engano essa miniatura aqui foi um projeto também do Parpineli, tá? Do Afonso E ficou um projeto bem legal, que é da... Essa criança aqui, ó É uma 142, tá? No padrão brasileiro, ok? E eu fiz algumas mudanças nela, tal, né? Deixei com a minha cara E eu achei que ficou muito top essa personalização que eu fiz E pelas fotos que eu andei vendo aí nas redes sociais, aí no Facebook, tá? Ninguém fez uma personalização assim ainda, tá? Então eu gostei da personalização que eu fiz Deu um pouquinho de trabalho, mas ficou muito bacana, tá? Então vamos lá Primeira coisa que eu fiz foi Logicamente, vocês estão vendo aí, ó Pintar os paralamas, né? Eu não gosto de miniatura de paralama preto Eu acho que... Que empobrece muito o veículo, a miniatura também, tá? Então eu pintei os paralamas Certo? Então eu dei um trabalho também pra... Porque tem que desmontar e desmontar esses paralamas aqui E aí dá um certo trabalhinho Porque eles são ruins porque tem que tirar a lanterna também Pra pintar e a lanterna, ela é... Ela é muito... Muito melendrosinha, muito... Muito melendrosa pra tirar Mas ficou legal, consegui colocar tudo no lugar certinho, ó Tá? Outra coisa que vocês já estão vendo também que eu fiz aqui Foram os paraxokes, né? Eu gosto de paraxokes traseiro Nos caminhões, tá? Até porque ainda mais é obrigado por lei, né? É uma resolução do contorno que obriga Os caminhões a terem paraxokes traseiro Porque quando eles estão desengatados Ocorre o risco de uma colisão traseira, tá? Então eu acho legal, acho interessante Eu acho que sem paraxokes fica muito pelado aqui atrás Fica muito... Eu acho que falta alguma coisa E eu acho que o paraxoke fica bem bacana Fica legal Esses tanques aqui eu estou pensando em pintados de cromado, tá? Não gosto muito desse grafite aqui do chassi no tanque Não acho muito legal Então eu estou pensando Se der coragem Eu farei e depois eu postaria aqui pra vocês verem, tá? Deixa eu ver Aqui, ó Eu não quis fazer Um paraxoke diretão Paraxoke não Um escape diretão, tá? Então aqui eu coloquei só uma ponteira Né? Ficou uma ponteira meio grande, ó Mas eu coloquei a ponteira e mantive o paraxoke original na miniatura Certo? Então ficou bem interessante também Aqui eu fiz um climatizador também Tá? Um dos padrões atuais, ó Ok? Achei que ficou bem legal também, ó E agora sim Tá? Então eu fiz um climatizador aqui também, né? Achei que ficou bem interessante, bem legal Eu fiquei sinceramente na dúvida se eu iria pintar esses Esses introvisores aqui E esse daqui também que é o do meio fio, né? Na mesma... Cadê? Tá aqui Que é o do meio fio na mesma cor Tá? Da carroceria, da cabine Esse pretinho aqui que é o do meio fio, ó Opa, esse aqui Então eu fiquei Pensando, né? Mas eu resolvi não pintar nessa Porque eu tenho uma outra 6x2 dessa Que eu também personalizei E eu vou mostrar pra vocês Tá? Então olha só Essa aqui eu resolvi manter os retrovisores pretos Tá? Sem pintar Sem nada Deixei eles pretos assim Até porque eles destacam Né? Legal Legal assim Na miniatura Eu achei bem interessante Então achei que ficou bacana também Tá? Na miniatura Achei que ficou bem Bem legal também Aqui eu pensei Em fazer aquele para-choque Conunciado Cromado Que tinha muito Na década de 80 Mas eu acabei desistindo Eu resolvi deixar A miniatura Viginal Da forma como ela veio Aqui tem o suporte de placa também Né? Então eu vou fazer Na minha próxima fornada De decalque aí Inclusive eu vou mostrar pra vocês Né? Eu vou Pretendo fazer um Um jogo de placa também Pra ela Tá? Pra todas as miniaturas Fazer um jogo de placa Assim pra Pra equipá-las Ok? Bom No mais Eu mantive Eu coloquei Né? Inclusive Eu tinha tirado foto Sem os retrovisores Mas é O motivo E depois eu coloquei Todos os retrovisores Originais Tá? Os três Né? Esse O esquerdo O direito Né? Ó E o direito Do meio fio Aqui também Tá? A criança Aqui ó Ó Aqui Tá? Então eu mantive Todos eles aqui Ok? Bom Depois Essa miniatura Ela vem com umas lanternas E com umas lanternas Ó Umas antenas Aqui ó Um par de antenas Também Tá? Um do lado direito Ó E um aqui Do lado esquerdo Também São antenas Que não são tão frágeis Quanto da R730 Da R730 Mas Também Não pode Não pode abusar Muito que elas Entortam E elas acabam Quebrando também Tá? Então eu mantive Também Certo? Aqui Ah Mantive aqui também A chapa cromada Né? A plataforma Aqui cromada Dela ó Aqui eu não mexi Porque eu não fiz Nenhuma Alteração estrutural Estrutural No chassi Nessa miniatura Inclusive A posição de quinta roda Continua na mesma medida Tá? Continua nessa parte Continua tudo originalzinho Né? Vocês sabem aqui Que a cabine bascula Né? Dá pra ver o motor Dá pra ver o motor lá dentro Ó O V810 verde Da Scania Né? Inclusive a mesma cor original dele Ó Pra quem conhece Aí Ok? Ó Muito bonito Por sinal Tá? Tá? Esse veio o oitão verde Aqui da Scania Ele quebra a banca Aqui tem a luz Também, né? Pra engate Ó Pra auxiliar o motorista No engate Tá? As miniaturas É Os caminhões europeus Sempre tem isso daí, né? Inclusive Foi importado pra cá Isso aí também Tá? Então mantive também Não Não mexi Né? Outra coisa Que eu não mexi Aqui Que eu não mexi Aqui também Foi no jogo Aqui de mangueira, né? Também Não mexi Continuo No mesmo local Aqui, tá? Não mudei nada Ok? Pera aí Pronto E essa miniatura aqui Eu acho Achei interessante nela Mas Ao mesmo tempo Eu fiquei É Meio tentado Em saber Por que Que só veio Esse estribo aqui Só veio No lado Esquerdo Tá? Nas nacionais Foi na 113 Se eu não me engano Ou foi na 112 mesmo Ele vem dos dois lados Esse estribinho aqui Eu até pensei em fazer Mas não fiz não Tá? Mantive ela O mais original possível Com algumas mudanças Pontuais Na miniatura Eu achei que ficou interessante Aqui ela veio com duas luzinhas Aqui que deve ser de Caminhos europeus Também Europeus, né? São essas aqui, ó Então ela veio aqui Uma do lado direito Tá? E outra aqui do lado esquerdo Ó Então a Tecno Fez Teve o trabalho aí Dessa originalidade Aqui também Fabricar essa peça, né? Ficou Super interessante Ficou muito legal também E o toque especial Que eu acho que eu dei Foi a prancha Então, ó A prancha de surf Tá? A motorista aí é surfista, né? Então Eu coloquei a prancha de surf Coloquei ela aqui Próximo ao Espírito do intercooler Tá? Porque aqui Ela ia roubar um pouco Da lateral aqui Ia ficar pra fora Eu resolvi Atrapalhar aí A visão Do intervisor e tal Então eu resolvi Deixá-la aqui mesmo Certo? Foi a posição Que eu achei interessante Na S730 Eu também coloquei Uma prancha No lado direito Da cabine Tá? Na parte traseira Então, galera Eu achei que ficou bem legal Essa personalização Que eu fiz Nessa R142 Que já é Por si só Uma miniatura Muito bonita, né? As terças rodas Também, ó Tá? Então eu achei Que ficou bem bacanão Bem interessante Então beleza, galera Então eu vou apresentando Aí os projetos Que já estão concluídos, tá? Então eu peço Pra vocês se inscreverem No canal Ative o sininho Das novidades Tá? E dê um like aí Se vocês gostaram Do vídeo Ah, outra coisa Que eu fiz nela Que eu esqueci de falar Eu deixei ela Levemente arqueada Aqui também Eu aumentei O vão livre Entre a roda E a parte interna Do paralelo Pra ela ficar levemente Arqueada Mas não muito, tá? Só pra dar um charminho Deixei furos Pra fazer a roda do alice Também Mas até agora Não deu pra gente fazer não Se eu fizer Posteriamente Então eu trago Pra vocês o vídeo Ok? Então vou finalizando Galera Abraço Até Tchau 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 Tchau